Capaz, a busca de espaço no orçamento para acomodar as políticas com o retorno eleitoral vai dinamitar o teto de gastos? Você vê, nós estávamos falando exatamente disso aqui. Por que a vida das pessoas está tão ruim? Porque você tem uma inépcia, como disse o entrevistado, muito bem colocado, uma inépcia do governo para lidar com coisas que estavam no orçamento. Isso já era previsto, não tinha nenhuma surpresa nesses 90 bilhões. Por que agora ele começou a falar isso? Porque ele está buscando alternativas para conseguir gastar mais em ano eleitoral. O outro entrevistado disse isso muito bem. No fundo, a inflação, os juros altos, o câmbio maior no Brasil, diferente do que está acontecendo no resto do mundo, tem implicações por inépcia do governo, sim. Incapacidade do ministro de dar soluções. Por exemplo, reforma administrativa. Se ele sabia que ele ia precisar desses 90 bilhões e desses recursos, ele tinha que ter, lá atrás, começado a fazer a reforma administrativa, enxugar a máquina, cortar, fazer as privatuações mais rapidamente de empresas que não precisam passar pelo Congresso. Todo um planejamento que tinha que ser feito antes e não foi feito. Então, isso está caindo no colo, não deles. Esse é que é o problema, está caindo no colo do cidadão comum, das pessoas que estão passando fome, que não estão encontrando alimento. Isso que é triste, isso é triste e tem que repercutir o ano que vem. Entre os empresários, também aumentou essa percepção de risco fiscal? Muito grande. Por causa disso, os juros estão subindo, porque o governo tem que pagar mais para você comprar um título a médio e longo prazo. Você não sabe qual é o compromisso que esse governo vai ter em termos fiscais. Então, o retorno que se quer de um recurso que você vai colocar para o governo, sobe os juros, subindo os juros, sobe a inflação. Com a eleição que se avizinha, a gente viu isso na reportagem, estamos caminhando para um ponto de não retorno da preservação das contas públicas, com a devida licença para a nomenclatura climática? Não, eu não acredito. Eu acho que o Congresso vai ter uma função importante nesse momento de calibrar melhor isso. Eu acho que você tem técnicos muito bons dentro da Câmara e do Senado. Esses alertas estão sendo feitos. Não é à toa que o ministro foi lá. Por que o ministro foi lá fazer um depoimento? Porque ele está percebendo que ele não vai conseguir passar tão facilmente como ele imaginava esse pacote. Nem com o PP dentro do governo e com o Centrão, eu acho que ele consegue com essa facilidade. Então, vai ter que negociar. A reforma do imposto de renda, que acharam que ia passar, não passou. Então, teve que voltar atrás, negociou. Hoje, o pacote da reforma do imposto de renda é um desastre total. Virou um monstrengo, cheio de jabutis.